Gente, são 12 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai trazer mais uma suspeita de estupro. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Marcela Asmara, a criança, uma menina de dois anos, estava internada desde a última segunda-feira aqui no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, quando deu entrada na unidade hospitalar com dores pulmonares. Só que hoje de manhã, ela veio a óbito vítima de pneumonia. Na segunda-feira, durante o diagnóstico, a equipe médica suspeitou que a menina tinha sido violentada sexualmente e denunciou o caso para a Polícia Civil. A delegacia, especializada em proteção à criança e ao adolescente, já por o caso, disse que recebeu a denúncia hoje mesmo de manhã. Eu conversei mais cedo com a delegada Juliana Turma por telefone e ela estava explicando o seguinte, que ainda é muito cedo para realmente afirmar que a criança tenha sido vítima de um estupro e vai aguardar aí os exames, né? O exame de conjunção carnal que deve sair no período pelo menos 30 dias para poder relatar mais alguma coisa. Então, por enquanto, o caso permanece, começou a ser investigado ainda pela DEPICA e ainda não há nenhuma confirmação de fato se a menina foi violentada, mas essa foi a denúncia feita aqui pelo hospital dessa suspeita de violência sexual contra a menina de dois anos. O corpo dela foi removido mais cedo para o Instituto Médico Legal, que deve fazer aí todos os procedimentos de realização de necrópsia e também dos exames. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Agora, só lembrando uma coisa para vocês, gente. É uma tragédia a gente ver. É a segunda notícia de estupro que a gente recebe em menos de 24 horas. Ontem nós trouxemos a situação do pedreiro, que foi preso suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos, que também está internada com tuberculose e está com vírus HIV, que contraiu supostamente do TIL, que é HIV positivo desde 2015. Aí o Juscelio Paiva traz para a gente aqui uma criança de 2 anos que também deu entrada com problemas pulmonares, o que denuncia não só a suspeita de estupro, mas também a probabilidade de maus-tratos ou abandono de incapaz, porque o estupro não vai causar um dano pulmonar. Agora, se a criança não está sendo olhada pelo pai, pela mãe, não está sendo cuidada, aí pode ocasionar essa gravidade aí e uma criança de 2 anos acabou morta. Vamos acompanhar esse caso para saber quem foram os responsáveis por mais esse homicídio, que é praticamente um homicídio isso, viu, minha gente? 12h19, um homem e uma mulher foram baleados à noite dessa quarta-feira e a gente vai trazer o destaque aqui na tela com você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Foi lá na rua Oswaldo Cruz, na Glória. Quem traz os destaques para a gente, os detalhes desse caso, é a Marquilze Pereira. Marquilze. Pois é, Márcia, o crime aconteceu perto aqui do Prosamin da Glória e também da Orla aqui do bairro. É uma área muito movimentada durante a noite. Assim, durante o dia fica até um pouco deserta. Alguns carros param ali, por causa da Funasa que fica aqui perto. Mas, olha, tudo aconteceu aqui nessa rua. As pessoas vinham andando e quando chegaram ali em frente àquela casa, que tem aquele muro branco, aquela gradezinha ali na frente, acabaram atingidas aí pelos disparos. Dois homens em uma motocicleta. A gente vai mostrar agora as imagens, porque uma câmera de segurança filmou tudo, registrou a ação. Olha isso, Márcia. O pessoal chega, vem andando aí tranquilo e aí a moto para, os dois homens começam a atirar e disparam seis tiros. Três desses tiros aí atingiram o homem e um atingiu a mulher. Os dois estão internados. A polícia investiga esse caso. Há uma suspeita de que o homem tem envolvimento com o tráfico, mas sobre a mulher ainda não há informação. Mas, segundo a polícia, um morador aqui da área, logo depois do crime, foi até os policiais e disse que a mulher estava com um celular dele que ela teria roubado. O caso é apurado aí pela polícia e é mais um caso de violência, independente de qualquer coisa. Mas aqui em Manaus e nessa área aqui, os moradores estão bastante preocupados. Eu volto com você. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Uma tragédia, né? Olha só como é que a vida humana é descartável. Do nada chega uma pessoa. Eu tenho a impressão que o alvo desse ataque aí, praticamente, né, desses tiros, era esse primeiro homem que estava andando aqui na frente. Ele é que eu acho que era o alvo. 12 homens que vai definir, afinal de contas, vai ser as investigações aí da delegacia especializada em homicídios e sequestras. 12h22. Também em tráfico de drogas, que é suspeita aqui, é tráfico de drogas, viu? Um homem foi preso ontem, suspeito de traficar drogas na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Quem traz os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca, aqui na tela. Pois é, Márcia, Valdielson Valente dos Santos, de 20 anos, ele foi preso na tarde desta quarta-feira, suspeito de traficar drogas na comunidade Alfredo Nascimento, lá na Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. O homem, ele foi preso com um quilo de maconha e um revólver calibre 38, além de dois rádios comunicadores e uma balança de precisão. De acordo com a polícia, Márcia, eles informaram que eles receberam uma denúncia anônima sobre um homem que estaria ali vendendo drogas na rua 187, lá no Alfredo. E os policiais, eles foram até o local e flagraram Márcia Valdielson com porções de drogas e, segundo a polícia, depois das buscas na casa dele, foram encontrados o restante da droga, a arma e dois rádios comunicadores. O suspeito foi levado ao 13º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E ele agora vai pagar pelo que fez. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Comunicador. É pra acabar, né? Porque se é pra ser traficante, tem que ser traficante com comunicador. Ah, fala sério. 12 horas e 23 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudando de assunto aqui, vamos dar uma amenizada nessas notícias. Vamos pra dica, porque dica aqui no programa da comunidade. Vem cá. Deixa eu aproveitar rapidinho antes de mandar aqui esse recado pra você. Eu quero mandar um beijo pro Paulinho, lado comercial. Paulinho, meu querido, um grande beijo pra você. Agora preste atenção, hein? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40, hein? Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico, porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima. Pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitrã, você vai ficar o suduro na queda. A linha Calcitrã está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 25 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, irmãos são presos, acusados de assaltar um estabelecimento em Itacoatiara e tentaram matar o segurança do local. O destaque que traz pra gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcio, um dos envolvidos em uma tentativa de assalto dentro de uma distribuidora no município de Itacoatiara, distante de Manaus a 170 quilômetros, nesta quarta-feira ele apareceu em um vídeo com o comparsa exibindo armas e fumando maconha dentro de uma casa de madeira. O vídeo começou a ser compartilhado em grupos da cidade depois da prisão de Jonas Matheus Rolim da Silva, de 18 anos, e Ângelo Rolim da Silva, de 20, e um terceiro suspeito que não teve o nome revelado. No vídeo, Ângelo Rolim, com o cabelo tingido de loiro, aparece ao lado de um homem que não foi identificado e manda um salve à facção criminosa Família do Norte. Cinco mulheres apareceram atrás da dupla. A maioria está deitada em uma cama e compartilha das ideias dos dois homens. Elas chegam a gritar, comemorando o que é dito por eles. Algumas chegam a fazer o uso de um cigarro de maconha. Os irmãos Jonas Matheus Rolim da Silva, de 18, e Ângelo Rolim da Silva, de 20, eles foram presos depois de uma tentativa de latrocínio na distribuidora ICA, localizada na Avenida Manaus, no bairro Iracino, município de Itacoatiara. E olha só, Márcia, uma pessoa que seria a segurança do estabelecimento foi baleada no pescoço durante a ação criminosa. As imagens dos assaltantes registradas pelo circuito de segurança do estabelecimento comercial mostram os dois fugindo em uma motocicleta de características desconhecida. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora o pessoal é burro, né? Faz um vídeo cometendo crime porque está com a arma, não tem porte de armas. Cometendo crime e ainda fica se gabando. É pra acabar, né? Pessoal, olha, eu vou te dizer, tem bandido que é inteligente, viu? Agora tem bandido que é burro que só. 12 horas e 27 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, está aí, ó. A denúncia é feita por eles mesmos. Eles mesmos foi que denunciaram a si próprios. É mais ou menos por aí que funciona, né? Ah, fala sério. Olha só, gente, são 12 horas e 27 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, está aí, a gente está trazendo pra você mais esse caso Itacoatiara. Agora os irmãos estão lá com a placa lá pregada na frente. Eu fico imaginando como foi pregada, como foi pregada essa placa, né? Pá! O diretor está me dizendo, porque eu não ouvi o vídeo, né? Porque eu não estava conseguindo aqui o retorno do auge do vídeo. A mulher diz assim, eu gosto mais de maconha do que de lasanha. Eu penso que deveria deixar essa mulher, assim, uns dois dias sem comer nada, pra poder ela gostar mais da lasanha do que da maconha. Porque comida, a gente não troca comida por nada desse mundo, por droga. Trocar comida por droga, fala sério. Vai ficar aí uns três dias sem comida, que é pra poder, vai ficar uns três dias sem comida, que é pra poder pensar na besteira que diz. Porque uma pessoa abrir mão de comida pra poder fumar maconha... Olha, vou te dizer uma coisa, viu? Só mesmo, só mesmo essa mulher louca pra dizer uma coisa dessa. Agora um detalhe que a gente traz aqui pra você. Já é a segunda ocasião que a gente traz gêmeos envolvidos com crime. A gente trouxe no início da semana também outros dois gêmeos, se eu não me engano foi em Quari, também envolvidos com crime. Dois irmãos envolvidos com crime. E a gente está trazendo gêmeos não, dois irmãos, né? Dois irmãos envolvidos com crime. E agora a gente está trazendo esses dois irmãos aqui também envolvidos com crime. Aí o pessoal lá dentro está dizendo pra mim, ela também gosta de ovo frito, mas é aquele ovo que não é um ovo mesmo... Não, é aquele ovo de galinha que tem a maconha dentro. É desse ovo que ela gosta. Pra acabar, né? Não dá não. Aí a pessoa perde tanto a nossa, aí o ovo que ela gosta. Ela não gosta de lasanha, só gosta de maconha e o ovo que ela come é esse aí também. Agora a gente vai comer, não vai fumar não. Que é pra poder sentir bem a gravidade da situação, o que é ser traficante e ser envolvida com o tráfico de drogas. Gente, não é de hoje que a gente vê esse pessoal envolvido na criminalidade, fazendo vídeo em rede social, fazendo pose em rede social, como se o que eles fizessem da vida fosse meritório, né? Ah, é bonito aqui o que eu estou fazendo, eu vou fazer uma pose aqui eu fumando maconha. E a família desse pessoal, mãe, pai, que vive desesperada aí pra poder controlar a vida dessas pessoas, que estão aí envolvido com crime e fazendo pose, envolvido com crime, fazendo pose com arma, fazendo pose com tudo isso, pelo amor de Deus. 12 horas e 29 minutos, a gente vai virar o relógio às 12h30. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, essa foi mais essa edição do nosso programa da comunidade, a gente vai encerrando aqui quinta-feira, amanhã a gente está junto de novo no feriado, viu? Fica ligado você que está aí, um grande beijo pra você que acompanha essa edição do nosso programa da comunidade, um beijo. Fica ligado você que está aí, um grande beijo pra você que acompanha essa edição do nosso programa.